Fala galera, beleza? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo para vocês esse Caio Apache, encarroçado na empresa Pedro Antônio. Vocês conhecem a empresa Pedro Antônio? A Pedro Antônio é uma empresa familiar, situada na cidade de Vassouras, aqui perto da região onde eu moro. Então hoje eu estou trazendo esse vídeo desse Caio e homenageando essa empresa que já foi na minha região. Hoje aqui na minha região, circular da minha região, é a Linave, da mesma família da Evanil, que faz os interiores do Rio de Janeiro. E essa aviação Vassouras, Pedro Antônio, ela é situada na cidade de Vassouras, é uma empresa familiar. E a maioria dos motoristas lá, das pessoas lá, é tudo conhecido, é tudo gente boa, tudo da região mesmo. E eu achei interessante. Deixa eu... Eu já estou com eles aqui, deixa eu desligar esse carro. Desligar essa lanterna. E vou trazer para vocês aqui esse... Vamos aqui no menu principal. Sim, ali eu já estou com a viagem ali, saindo de Niterói. O pior que eu fiz é errado, né? Pô, perdoe-me. Eu não queria sair para... Eu não queria sair para o... Para... Para o perfil, pô. Essa interatividade agora nova do... Do Eurotrux Simulator 1.2, às vezes deixa a gente meio confuso, né? Acho que vocês também devem passar pela mesma coisa. Deixa a gente assim um pouco confuso. Eu não queria sair do jogo e ir para outro... Para outro perfil, nada. Eu queria ir na... Na garagem, cara. Para vocês... Dar uma olhadinha nas skins, nos acessórios. Acabou que eu... Mas tudo bem, dá uma adiantada no vídeo aí. Que você vai chegar na garagem. Eu não gosto de editar. É... É muito... Eu tenho muito, muito poucos vídeos no meu canal e editado. Está carregando? Então, eu já estou com essa viagem ali... Itaboraí. Eu estou em Itaboraí. Eu estou na rodoviária de Niterói. Eu já estou com essa viagem para Vassouras. Foi uma turma que veio fazer uma prova... E aí... A gente é lá de Vassouras mesmo. Então, eu trouxe eles. E agora estou levando eles de volta. Então, a nossa viagem é saindo aqui de Itaboraí. De Niterói. Aonde foi feita que eles fizeram a prova aí. Essa turma aí. E a gente está voltando aí para a cidade natal de todo mundo. Que é Vassouras. E eu fui aqui para trocar de perfil. E não é. Não é bem isso que eu queria. Eu queria... Em carreira... Não. Em empresa. E vim aqui em... Em gerente de caminhão. Não. Não era nem isso. É... Cadê? Está vendo? É meio complicado aqui. Está aqui. Concessionárias. Isso. Aqui vamos na concessionária de mod. Aí está ele aqui. Isso aqui é outro. Aí está vendo? Aí você personaliza ele aqui. Chassi. Truck. Motor. Transmissão. Agora aqui você consegue. Encarroçar ele com bastante com ela. Né? Ó. Também tem da A. Útil. Entendeu? Tem para o lado de São Paulo. Também tem. Algumas. Ó. Itapemirim. Tem algumas. Contígio. Flores. Evanil. Barujá. Muito legal, cara. Muito legal. Aqui você consegue editar algumas coisas nele aqui. É muito legal. As portazinhas abrem. Você vai botando aí o que você quiser aí. Logotipo. Muito maneiro. Ó. Caixa do letreiro. Eu só fiz algumas coisas. Ventilador. Aqui o painel aqui. O GPSzinho. Você pode botar entre vários outros. Legal. É maneiro. E é legal. Então eu tô. Eu tô aqui na rodoviária de Niterói. Tomara que o jogo não feche, né? Show de bola. Não feche. O passageiro já tá aí. Vou ligar aqui o carrinho. As portas já estão abertas. Tudo preparado. Podemos partir. São 7 horas e 52 minutos. Aí. Showzinho. Deixa eu acender aqui as luzes. E tem a luz do salão também. Vamos ver se dá pra gente ver lá dentro as luzes do salão aqui acendendo. Não dá pra ver aqui por causa da... Porque tá de noite. É. Porque tá de dia. Aí. Mas acende as luzes lá dentro. Tudo direitinho. Agora tá até acesas as luzes. Talvez porque... As portas estão abertas. Vamos olhar pra lá de fora pra você ver essas portas fechando. A interação que tem das portas. Ó. Tem até a porta ali. Tem um elevador ali pra... Cadeirante. Vamos fechar lá. Ó. Subiu o degrau do cadeirante. Fechou. Tudo perfeito. Agora vamos ali pra lá de dentro. Vamos ver se a luz acende com as portas fechadas. É. Não acendeu. É. Mas tinha ac... Vamos embora, as portas fechadas, tudo certo, o pessoal está aí dentro, fez prova, e vamos nós, ó, aí você vai ver ele aqui, ó. Vamos ver ele um pouquinho pular de fora, é show de bola, o ônibus maneirinha lá na frente dele, ó, a entrada da garagem é essa aí, ó, eu estou usando um modo de passageiro diferenciado, tá vendo ali? Tá com a ligada, o barulhinho do ar, ó, ó o freio, ó. Então, vamos lá. As portas abrindo Tem que esperar Fechou, vamos nessa O lado de cá abre o vidro aqui Eu não sei, abre o vidro abrindo ai Só que o ar tá ligado né A gente fecha Vocês baixam, anda bem O lado de cá abre o vidro abrindo ai Legal né Ai você vai encontrar o link Desse busão ai No primeiro comentário Aproveite já que você vai lá pegar o link Deixa um comentário lá A gente sempre tá trazendo Algumas novidades ai Ai tem um espelhozinho ali Na central Vê lá atrás Já tem um lateral lá também Show hein Aviãozão Tá lá Meio Tchau Entra Tchau 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 Como a gente tá indo pra vassouras É, a gente vai pegar aqui Pode pegar até a linha vermelha Vamos manter aqui a esquerda mesmo Pra gente ver se a gente pega lá Pega a linha vermelha ali na frente Se der Se tiver acesso, a gente pega acesso Onde nós batemos Ah, batemos no fundo aqui, viu Batemos nesse desnível ali Foi feio, né A gente não poderia nem imaginar Que ia bater ali no desnível, né São Paulo, volta à região, ali é aqui mesmo Tchau 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 esse busão aqui ó já é 1.50 aqui é a linha vermelha rio deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui rapidinho pra a roca pra onde que eu estou me levando aqui rapidinho volta redonda tá vendo por onde está levando a gente tá certo 116 é isso mesmo só que a gente está indo pra volta redonda o que poderia fazer que poderia acontecer a gente poderia que a vassouras aqui mais ou menos depois de queimar do engenheiro pedreira né por aqui tem paracambia uma coisa assim é que acho que a serra das araras aqui a serra das araras que sobe aqui a serra das araras que desce então aqui mais ou menos onde é eu tô aqui né onde é que o engenheiro pedreira essas coisas tem uma um corte aqui que esse corte aqui a gente vai subir pra japeri miguel pereira aí chega aqui em japeri sobe a serra no caso seria vassouras aqui então seria pra cá seria pra cá já peri a japeri você subir aqui pra miguel pereira aqui mas aí tinha governador portela antes aí aqui tem um acesso pra vassouras e aí você vai ter três dias lá três dias lá aí você vai miguel pereira batido alférez aí vai avelar vernec paraíba do sul então tá vendo que eu podia pegar por aqui aqui pode engatar aqui tá vendo aqui é vassouras aí você vai de 393 ó até mais ou menos aqui a entrada de paraíba do sul paraíba do sul é lá tá vendo então vassouras essa linha de paraíba do sul que tinha que ser mais para cá por cada 393 a 393 vai chega sai de volta redonda vem vassouras aí vai para paraíba do sul três dias mas onde paraíba do sul aqui é podia ser aqui ó aqui podia ser é paraíba né é podia ter vernec aqui vernec mas essa é a principal essa 393 aí é passando pela pista tinha que ter uma outra que tá certo tinha que ter uma uma subindo aqui ó já peri aí vem governador portela aí aqui governou portela tem uma estrada que vai vassouras aí vai miguel pereira avelar vernec aí vai vernec aí paraíba do sul aqui você pega 393 ou vai para 3g ou podia ser assim né no que nesse caso aqui eu tô indo para volta redonda chão pra caraca pra ir pra pra pegar 393 opa pra pegar 393 ó o trechinho tá rosa aí beleza mas é legal carrinho maneiro e eu tô pisando bem adiantar viagem os ônibus não dá mais não é agora tem velocidade aqui né Show de bola Maneiro Como esse carro aqui É um Volkswagen Motorzão Volkswagen Você vê o painelzão do Bob Esponja Maneiro Maneiro Aê, Pedro Antônio 126, esse é o 0,16 Ah, entendi, sabe por que bate Bate porque Esses carros assim que não são caminhão Eles são construídos em cima De um chassi De um caminhão É, em cima de uma Carreta, de um caminhão E aí A física dele, o carro de trás Ele não entende que O carro é grande, entende que Que não é uma carreta aqui Ele vem chegando perto Ó, ó, ó Ela bateu Ele entende que o carro é pequeno Aquele verdinho lá Que não tá aguentando Ele nem encosta E nem passa Aí Aí é obrigado, né A gente Seguir a fila, né E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está chegando, está acabando a serra já. Passei hoje aqui. Hoje não ontem. Passei hoje. 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 já pegamos uma ruazinha meio esburacada aí, tem que dar deu hein, é que os passageiros estão tudo dormindo senão eles já iam ficar tudo nervoso ai, olha a polícia escutou o pneu cantar né, olha o pneu vai cantar não que não está tão veloz chegou, escutou o pneu cantar é, ele vê que é uma novidade aí, mais ou menos aí na outra né, um 49 já cantava pneu não deu certo, não entrou, volta redonda e rio vou falar deixa eu cortar, opa, começa agora ele tem retardo, mas o retardo trava muito ele então deixa eu jogar um freio motor nele aqui e aí 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 14 km a gente já está chegando aqui e aí 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 aqui mesmo aqui mesmo o policial ficou verde lá mas eu não resparei opa chegamos eu reparar que tem uma setinha aqui esse é um mole de passageiro diferenciado deixa eu ver aqui o que eu faço aqui agora show de bola é que esse modo de passageiro novo ali tem uma seata ali né deixa eu ver só não fechei a porta não deixa eu ver vou Ó. Agora tem que pegar de novo pra tirar outro aí Pronto Esse modo de passageiro aqui É o outro da Cristian Cardoso É isso aí galera Valeu, até a próxima